Eu tenho 23 anos, porque eu já comecei um pouco tarde, eu acho que a melhor colheta que a gente recebe é quando a gente recebe uma aluna, que reconhece a gente no caminho, no certo lugar. Uma das coisas que eu vi aqui no livro do SESI é que ele tem feito com que as nossas crianças pensem um pouco mais, mas de repente eles têm o SESI baseado muito em pesquisas, e eles começam a fazer pesquisas, verdade, verdade, eu espero que a gente melhore mais ainda. Legenda Adriana Zanotto